Aos 12 anos, quando começou sua jornada como atleta, Davi já era considerado um dos nadadores mais promissores do país. Hoje, aos 18 anos, ele também sabe muito bem disso. Essas medalhas aqui, e essas aqui também, ficaram marcadas na minha história. E também, fiquei muito feliz, quer dizer, nossa, eu vou pegar essa medalha aqui, nesse ano, lá no Campeonato Brasileiro, e eu cheguei onde eu queria. Com um desempenho espetacular, só nesse ano, o atleta conquistou 12 medalhas. Entre elas, quatro de ouro, no Campeonato Brasileiro de Natação, competição organizada pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Com muita dedicação e amor ao esporte, o atleta acumula resultados significativos para a carreira na natação. Resultado também de determinação, acompanhamento e uma rotina intensa de treinos. Davi, ele treina sistematicamente, semana, cinco treinos por semana, e treinamento de uma hora por dia. Ele faz um trabalho fora d'água também, de trabalho com musculação. E assim, ele tem um treinamento bem acessível e bem puxado, entendeu? Às vezes é preciso dar uma puxadinha, dar uma brigadinha com ele, para ele ter o desempenho adequado. Mas ele consegue, e está aí o resultado aí, há tempo inclusive, ele tem dado bons resultados. As quatro medalhas de ouro no Brasileiro de Natação valorizaram ainda mais a grande temporada de Davi, que também se destacou com três ouros no norte e nordeste de clubes. Não é fácil, é todo um trabalho de intensidade, mas este ano, graças a Deus, apesar da pandemia, tem sido memorável. Haja visto que ele conseguiu terminar o ensino médio, numa escola regular, pelo fato de ser especial, não é uma coisa tão fácil. E também por esses propósitos de natação, que até então ele não conseguia as quatro medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro. Ele conseguia duas e vinha lutando, e esse ano, então, ele finalmente conseguiu as quatro medalhas de ouro no Brasileiro. Com tantas medalhas, ele já pode fazer aquele pedido, que somente os fenômenos costumam fazer. Então, solta a música para o nosso atleta de São. Hoje à noite eu vou para o rolê, eu vou beber para já gerar, eu vou beber para já gerar, eu vou beber para já gerar, eu vou beber para já gerar.